É galera, vocês deixaram nos comentários e eu estou, como eu prometi, estou trazendo mais um episódio aqui dos Reborns para vocês. É um prazer ter vocês comigo, vamos para a Jogatina que eu quero dar uma relembrada no que nós fizemos e quais são os próximos objetivos aqui, vem comigo. Pessoal, vamos lá, o que nós fizemos no primeiro episódio aqui? Primeiro, assim, de verdade, muito obrigado por ter deixado nos comentários aí, continua fazendo isso porque a série pode perdurar aqui por mais um tempo. E antes de eu começar a falar do que realmente nós temos que fazer aqui, eu quero lembrar o seguinte, quando eu joguei Kingdoms Reborn, não tinha tanto conteúdo assim, tá pessoal? Então o conteúdo mid-gamer era praticamente inexistente, eu não conheço muito do jogo a partir de um certo ponto, tem esse ponto também. E se você já tem experiência, seria muito legal você compartilhar com a gente aqui nos comentários. Deixe nos comentários aí no que você acha que nós deveríamos nos especializar, o que eu estou fazendo errado, o que eu deveria fazer de um jeito diferente, tudo bem? Acho que isso aí é bem legal. Vamos lá, pessoal. No primeiro episódio, nós conseguimos uma base bem sólida aqui pra nossa cidade, pra ser muito sincero. Por quê? Porque nós já temos produção de comida, que é o pescador, a cabana de caçador e o coletor de frutos. O coletor de frutos, ele não vai dar muita... não vai dar nada aqui praticamente, né? Já que não tem árvores frutíferas ao redor, visto que nós estamos cortando... Nós cortamos no último episódio justamente pra arrumar madeira, acho que tava faltando madeira e carvão pra galera se aquecer no meio do inverno. Então a gente teve que realmente cortar todas as árvores que estavam crescendo. Então tem esse ponto, né? Mas daqui a pouco eu acho que esse coletor de frutas, ele vai começar a de fato manter aqui um pouco de frutas pra gente. Então tem isso que eu queria mostrar pra vocês. E além disso, nós temos aqui o lenhador, que ele vai conseguir realmente replantar árvores e tudo mais pra gente. E nós temos a pedreira também, que vai conseguir trazer um monte de pedras, até 16 mil pedras aqui pra gente. Então basicamente nós temos todos os nossos recursos básicos aqui, como não escassos, né? E galera, nesse episódio eu realmente gostaria de expandir pra essa região. Essa região aqui é bem cara, só que a gente tá juntando grana pra isso, né? Nós temos aqui neste momento já 1.600, aqui é 2 mil. Eu sinceramente acho que essa região aqui, ela vai trazer muitos benefícios pra gente. Principalmente na questão de plantio, né? Eu queria especializar ali, inclusive, em fazer plantio de arroz e também de uva, já que nós temos uva aqui, né? Uva pode habilitar outras coisas aí pra gente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Mas antes da gente continuar aqui, eu gostaria de te convidar pra participar do meu canal de programação. O link tá aí na descrição. Nesse canal de programação aqui, pessoal, você vai encontrar muito conteúdo sobre desenvolvimento de aplicações, conteúdos avançados, conteúdos básicos. E o mais legal é que nesse momento tem uma série lá pra iniciantes, onde você vai realmente dar os seus primeiros passos no mundo da programação, entender como é que funciona e principalmente entender se isso é pra você ou não. E o mais legal é que eu preparei ela numa linguagem de programação que tá sendo super requisitada pelo mercado de trabalho hoje em dia, que é a linguagem Go. Dá uma olhadinha lá, que com certeza vai valer a pena. Agora pra você que já não tem dúvidas, que realmente quer se tornar um profissional da área, que entende sobre os salários competitivos e sobre as ótimas oportunidades que a área propicia, cara, dá uma olhadinha no meu curso do Zero Programador. Neste momento as matrículas estão fechadas, mas nós teremos uma turma agora de final de ano muito especial. Fica muito de olho nisso. Se inscreve lá, que assim que a turma abrir, você vai ser avisado. E qual que é a vantagem do curso do Zero Programador Profissional? Primeiro, você vai partir do total zero e se tornar um programador profissional de verdade, passando por toda a base da programação, todo aquele conhecimento que é realmente necessário, que você só encontraria na Universidade Federal. E também eu vou te ensinar aqui toda a minha experiência com ferramentas e frameworks que você precisa pra trabalhar no mercado de trabalho, como React, como Spring, como vários testes de softwares com JUnit. Tem muita coisa aqui mesmo que eu vou passar pra vocês, que vocês não aprenderiam na Universidade ou num curso simples por aí. Lembrando que eu sou professor na Universidade Federal, sou doutor em Ciência da Computação pela USP de São Paulo e também trabalho com programação desde 2004. Ou seja, tem muito conteúdo pra te passar e principalmente sei como te passar isso, já que eu tenho essa experiência aí na área acadêmica, pessoal. Pra quem estiver acompanhando o canal, pra quem estiver acompanhando aqui o curso do Zero Programador, cara, eu vou te ensinar a construir essa aplicação maravilhosa aqui, que é o Z. O Z, pessoal, ele é um clone aqui do Twitter, onde nós vamos conseguir postar status, seguir pessoas, nós vamos conseguir fazer um monte de coisa aqui muito legal nessa aplicação aqui. É uma aplicação muito completa e que com certeza já vai alavancar o seu portfólio aí pra começar a procurar suas primeiras vagas. Vamos lá, pessoal. Se inscreve aí, dá uma olhada, vale muito a pena. Vamos pra jogatina. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos despausar aqui. Vamos deixar as coisas acontecendo. Eu vou até aumentar a velocidade aqui. Até porque daqui a pouco nós precisamos fazer um comércio de novo, né? Quando isso aqui girar. O que que tá rolando? Você atingiu o máximo de cinco mãos de cartas na fila, convertidas em um coringa. O quê? Cinco cartas na fila foram convertidas em um coringa. O que que é uma carta que eu não encontro? Se tu com uma difícil desbloqueada, a sua escolha... Ah, não sabia que tinha isso. Cara, isso aqui não tinha antes. Isso aqui é maravilhoso, na verdade. Definitivamente vale a pena manter a mão aqui e pegar uma dessa, né? Bem interessante. Gostei dessa mecânica. Vamos lá. O que que eu quero fazer? Eu quero justamente na parte de cortar a árvore aqui. Por que que eu não posso usar isso aqui aqui? Deveria poder. Não tem nem sentido. Tá bom. Os outros recursos eu tô tranquilo. Eu não vou me preocupar com esses outros recursos aqui, não. Eu quero... Vamos colocar aqui que a gente quer manter somente 50 carvões. Porque eu quero dar uma segurada na quantidade de carvões que nós temos nesse momento. Justamente pra conseguir fazer madeira, né, pessoal? Tem muita coisa aqui realmente utilizando madeira nesse momento. E assim que a gente tiver mais cartas aqui de sustentabilidade, eu gostaria de colocar aqui também no queimador de carvão. Justamente pra dar uma segurada na quantidade de madeira que nós estamos gastando, né? Tem bastante madeira aí sendo gasta por tudo quanto é lugar. Eu posso aprimorar a carga aqui com 1.500? Isso aqui... 240 de quantidade de mercadoria. Uau! Cara, isso aqui é muito bom, né? Ah, mas dá mais 50 de manutenção. Não, então deixa pra lá, né? Por 50 de manutenção, daí fica meio complicado. Eu preciso muito de madeira, pessoal, pra conseguir construir as casas aqui, né? Dado que nós temos aqui pessoas que estão sem casa. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Realmente não tem muito o que fazer a não ser esperar o tempo passar pra começar a pegar essa madeira aí. Vamos que vamos. Ok, pessoal. Novo momento aqui da gente usar o comércio. Vamos usar o comércio aqui. E vamos lá. O que eu quero vender nesse momento? Eu tenho bastante carne, eu tenho bastante couro também. O preço tá bem parecido. Como couro é realmente o que nós menos vamos utilizar aqui, vamos tentar vender o máximo de couro possível. Eu adoraria, na verdade, comprar madeira se possível. Será que a gente consegue fazer isso? Eu acho que não vamos conseguir, tá? Cadê a madeira? Se eu trocar pra cá, isso aqui vai pra 70, né? Então realmente não dá pra comprar. Vamos vender isso aqui. A gente vai vender, vai fazer 708 de grana aqui, pagar 247 de taxa e fazer 407 e 460 de grana. Vamos trocar isso aqui. Perfeito. Então 2 mil... Ah, faltou um pouquinho. Não, não faltou não. Ok. Então vamos comprar essa província aqui imediatamente. Perfeito. Recebemos criador de uva, coisa desse tipo. Maravilhoso. Agora vamos vir pra cá. Eu não quero pegar... Vamos lá. Ah, eu não quero pegar árvores não frutíferas. E vamos pegar toda essa parte aqui. Tudo bem? Legal. Vamos cortar madeira aqui. Finalmente eu vou ter madeira. E principalmente nós vamos ter essa zona aqui, pessoal. Que é uma zona de altíssima fertilidade. Tá vendo? Isso aqui vai nos ajudar muito. O que eu quero fazer aqui antes de mais nada? Nós vamos justamente trazer essa... Essa estrada pra cá. Eu acho que faz sentido. E aqui nós vamos começar a colocar coisas. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Nesse lugar aqui. Ah, isso aqui é uma área montanhosa. Não consigo construir aqui. Que pena. Ok. Entendi. Vamos colocar um criador de arroz aqui no meio. Acho que eu vou colocar ele aí, inclusive, até nesse canto aqui. Porque a gente consegue aproveitar bem a zona. É. Eu gosto bastante dele nesse canto aqui, eu acho. Poderia ser assim. Vamos colocar ele aqui. Ah, eu preciso de 100 madeiras. Oh, crap. Ok. Entendi. Vamos esperar a madeira aí, pessoal. Beleza. Desbloqueamos aqui a árvore de tecnologia. O que a gente estava pesquisando? Nem me lembro, pra ser muito sincero. Era tecnologia e agricultura? Acho que era exatamente isso. Não, não era isso. Aqui requer a idade média. Tá bom. Entendi. Eu posso melhorar agora... Espera. O queimador de carvão pra produzir 30% a mais. Eu posso melhorar o arrozal. Pra habilitar o criador de arrozal. O semente de repolho. Tá. O arrozal me parece uma boa. Por que eu não consigo olhar os de trás, né? Será que isso aqui mudou? Olha as coisas que a gente já pesquisou. Vai ser por era? Sinceramente, eu estou confuso aqui. Tecnologia e agrícola, com certeza, vai ser também o DOE. Tem que escolher o que eu vou fazer aqui, né? Vamos com o arrozal? Ou com o criador de carvão? 300% a mais de produtividade. Isso aqui é muita coisa, né? Vamos com 30% a mais aqui? Justamente que a gente precisa dar uma diminuída na quantidade de madeira. Ah, e depois tem tecnologia florestal, tá vendo? É, definitivamente vamos fazer isso. Inventar de cartas não interessa muito. Melhoria de pedreira até pode ser. Vamos com isso aqui primeiro. É pra justamente diminuir a quantidade de cartas que nós estamos gastando. Você gostaria de comprar uma carta do oleiro? Cara, adoraria comprar uma carta do oleiro, mas não dá. Posto de agila por 160? Adoraria, mas também não dá. Vamos dar uma segurada aí. Ok? Então, feito isso. Agora, de fato, nós temos que esperar aqui um pouquinho a nossa madeira dar uma subida. Vamos esperar aí, galera. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos no comércio aqui nesse momento. E de novo, né? Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos vender... Uh, carne agora tá bem caro. Então, vamos vender aqui 30 carnes. E, cara, é basicamente nada, né? Nem vale a pena. Vamos vender o máximo possível aqui. Fazer o máximo dinheiro possível justamente pra conseguir... Pra conseguir evoluir isso aqui. Vamos trocar isso aqui. Isso aqui custa 1.500, né? Vamos fazendo grana até trocar isso aqui. Isso aqui tá ótimo. Eu poderia construir o outro pedaço também, o outro esquema de troca, porque eles são separados, tá? Não é má ideia, na real. Já que eu tenho uma carta coringa, faz sentido. Deixa eu ver se eu teria ela aqui. Fazendo de gucumelos, pedreira... Aqui, posto comercial. Exatamente esse cara que eu gostaria de trazer, certo? Não, esse é o posto comercial errado. Não é esse, não. Oh, crap. Tá, então desses caras aqui eu não quero ninguém. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui. O oleiro, eventualmente, nós gostaríamos. Os postos de argila também. Por enquanto, não. Deixa eu ver se aparece o posto comercial decente, pessoal. Também não. Cara, também não. Meu Deus. Escritório de imigração, eventualmente, seria interessante. Por enquanto, não. Tá bom. Então, realmente, não veio a carta que nós gostaríamos. Deixa eu ver a carta sorteada aqui. Posto de troca. Exatamente esse cara aqui que a gente quer. Custa 240. Vamos pegar ele? Vamos comprar essa carta aí. Eu consigo comprar mais? Na verdade, até consigo. O oleiro agora não adianta. Essas outras coisas não adianta. Vamos pegar só esse posto de troca aqui. E seria interessante. Inclusive. Talvez fazê-lo por aqui? Fazê-lo por aqui não é má ideia. Se ele coubesse aqui, seria maravilhoso, né? Aqui é ruim porque eu tiro espaço. Eu tiro espaço aqui da madeira. E aqui em cima... Não é terrível, na verdade, aqui em cima. Seria maravilhoso conseguir colocar aqui. Aparentemente, não vamos conseguir. E aqui também eu não consigo. E aí! Que beleza! Deixa eu pensar aqui onde a gente vai colocar isso, pessoal. Vou dar um segundo. Pessoal, dado que a parte de madeira, ela pega toda essa região aqui, eu vou fazer esse posto de troca aqui mesmo. Vamos fazer ele aqui mesmo. Querendo ou não, isso aí vai dar uma... vai dar um up na nossa vida financeira aqui, né? A gente precisa fazer esse up, hein? Legal! Feito isso, agora nós temos o criador de arroz, que vai custar 100 de madeira. Nós temos esse 100 de madeira. Vamos botá-lo... Acho que é exatamente aqui que eu gostaria, né? Aqui me parece uma zona bem interessante. Bota ele aí. Perfeito. E vamos, inclusive, trazer essa estrada pra cá e pra cá. Daí a gente vai conseguir plantar ao redor aqui do criador de arroz. E talvez nós vamos precisar de uma casa por aqui pra galera justamente morar nessa... A galera que trabalha nessa região, né? Morar nessa região também. Vou colocar uma casa aqui e vamos trazer essa estrada pra cá. Perfeito, ok. Nosso lenhador ainda está numa zona interessante. Isso aqui também não atrapalhou a zona do criador de arroz. Tá maravilhoso, né? Assim a gente tira a maior parte ali do criador de arroz. Cara, eu vou precisar comprar remédios, infelizmente. Isso aqui vai custar muito caro. Milão. Uau! E... E eu pago uma cadastra de 270. E aí? Vamos vender o máximo de carne aqui possível. Estou devendo 260 ainda. Meu Deus. Eu tô trazendo 10. Pronto. Seria 50 por 10 medicamentos. Meu Deus do céu. Quase nada, né? Uau! Uau, 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 uau. Ok? É o que dá pra fazer, então. Não tem o que fazer mesmo. Vamos dar uma segurada e tentar juntar a grana aqui justamente pra aprimorar aquela parte ali. Deixa essa galera que construiu isso aqui. Isso tá ótimo. Minha felicidade não tá das melhores. Eles estão reclamando aqui um pouquinho de entretenimento. Eu até tenho opções de entretenimento, mas primeiro eu preciso realmente terminar o criador de arroz aqui. Beleza, pessoal. Construiu outro posto de troca, tá vendo? Então agora a gente tem comércio aqui. Vamos fazer comércio. Vamos vender aqui o máximo possível de carne. Aqui eu posso vender 60 também. Tá maravilhoso. Vamos trocar isso aí. Eles me grandes pediram pra se juntar. Eu tenho espaço pra eles? Tem espaço, então aceita aí. Tá tudo bem. Vamos pegar o livro de sustentabilidade aqui. Eu falei que esse cara era o principal aqui pra gente. Enviar isso aqui. E vamos utilizar esse sustentabilidade justamente aqui pra diminuir a quantidade de madeira que a gente tá utilizando, né? Isso aqui já vai dar uma ajuda pra gente. Legal. Feito isso. Feito isso. É, agora eu tenho que esperar só a construção do criador de arroz aqui. É isso. Tô pensando aqui, pessoal. Eu vou comprar essa província aqui também, ó. Pra ter acesso à madeira desse lado, tá? Eu acho que isso aqui vai valer bastante a pena. A mina de ferro seria interessante. Vamos comprar ela. Já pra ter ela aqui. Eventualmente quando a gente precisar a gente já faz. E vamos aqui, inclusive, cortar árvores não frutíferas aqui, tá? Vamos fazer isso aqui. Isso aqui também vai valer a pena. A gente tem um bom range aqui pra alcançar. Isso aqui vai nos dar boas árvores aqui. Essa galera tá chegando aqui pra fazer já o comércio. Vamos fazer comércio. Ok. Chegou com o comércio. O medicamento chegou, né? Vamos vender carne. Maior vendedor de carne do universo aqui. Troca isso aí. Beleza. Vamos fazendo grana. Daqui a pouco a gente compra um pouco mais de medicamento também. E a gente vai mantendo dessa forma. Pessoal, recebemos uma semente de repolho aqui, né? Muito interessante. Dessa vez nós podemos construir fazendas aqui e plantar repolho. Não é uma ideia, tá? Certo? E eu sinceramente acho que isso aqui vai ser belas fontes de comida. E talvez, como eu disse, as principais fontes também de comércio que a gente vai ter. Já já a gente vai investir um pouquinho nisso. Beleza, pessoal. E agora que a gente tem um criador de arroz aqui. Se eu não estiver enganado, tá? Nós temos que habilitar as fazendas ao redor. Ok? E daí com essa fazenda aqui a gente define aqui pra produzir arroz. Então basicamente vai funcionar dessa forma, né? Se eu puder, eu vou continuar fazendo inclusive mais fazendas aqui. De preferência. Até aqui. Ok. Faz aí. E também vai com arroz. Talvez seja meio gobi go home aqui, tá? Talvez seja um pouquinho gobi go home. Mas vamos lá. Eu tô empolgado com isso aqui agora. Vamos pegar... Ah... Ah, isso aqui não é meu. É verdade. Ups. Vou botar aqui. Perfeito. E isso aqui a gente coloca arroz também. Perfeito, ok. Então vamos em toda essa região aqui. Esse cara aqui, na verdade, eu vou cancelar ele. Deixa eu me lembrar como é que cancela, pessoal. Cancela. Como é que era? Pronto. Tem a ferramenta de demolição ali. Eu não tava me lembrando dela. Mas eu quero construir isso aqui até aqui embaixo. Perfeito. E aqui agora vai com arroz também. Perfeito, ok. Então agora realmente é só construir essas paradas aqui e começar a produzir muito arroz, tá? Lembrando que arroz pra gente é especialmente interessante justamente porque nós vamos conseguir utilizar arroz pra produzir bebida. Que é uma das coisas que nós vamos ter que trabalhar. Já que nosso nível de entretenimento aqui tá meio que atrapalhando a evolução da nossa vila agora. Tudo bem? Então o próximo ponto aqui que eu quero trabalhar é justamente o ponto do entretenimento. Na carta coringa, vamos ver se a gente pega o entretenimento aqui, pessoal. Cavando caçador, coletor de frutas. Cara, coletor de frutas, eventualmente eu vou precisar de mais um. Então acho que isso tá ok. Mina de ferro, eu vou precisar de um. Vou pegar aqui também. Outras coisas eu não preciso. Chiqueiro poderia ser interessante, mas por enquanto eu não vou trabalhar com isso. Poço de argila vai ser interessante pra gente. Vamos comprar essa carta de poço de argila também. Lenhador seria maravilhoso. Coletor de frutos, coletor de frutos, escritório. Não, nenhum desses. Aqui, taverna. Putz, 320. Tá, eu quero justamente a taverna. Vamos comprar aqui. Vender o máximo de coisas aqui. Aqui também. Vender o máximo de carne. Eu preciso de remédios, provavelmente. Vamos vender mais carne. Isso tá ok. Troca aí, perfeito. Então trouxe os remédios. E agora a gente tem condições aqui de comprar a taverna. Que é exatamente o que eu quero. Certo? Certo, ok. Então comprou a taverna. Fechou isso aqui. Eu só quero me lembrar. A taverna, como que ela é muito grande, né? E ela tem que estar numa região onde ela atende a galera. Tá. Então tem isso também. Não dá pra eu simplesmente colocar ela num canto aqui e achar que vai estar tudo. Aqui não é um canto ruim, na real. Aqui é um canto bem interessante. Ela fecha muito bem aqui. É uma zona que não atrapalha muito. Eu posso construir tudo de casa aqui ao redor. Eu gosto dessa ideia. Não é o ideal, mas eu gosto dessa ideia. Vamos colocar essa taverna aqui. Deixa ela ser feita. Provavelmente vai ser feita depois nas fazendas aqui. Mas isso tá ok. Vamos esperar isso aí, galera. Pessoal, olha que legal, criador de arroes. Isso aqui é totalmente novidade pra mim. Eu realmente não tinha visto isso. Muito, 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 muito legal. Então essa fazenda aqui, ela tem um rendimento de colheita de 80%. Dependência da fertilidade, 110%. Eu consigo clicar nessa aqui de baixo. Mesmo esquema 80, 110%. É meio que vem tudo do mesmo lugar. É isso? Não. Aqui é o edifício só. É que calhou de ser a mesma coisa. 80, 110. 80, 110. Não. Fertilidade 99, eficiência 143. Maravilhoso. Fertilidade 98, eficiência 141. Cara, a gente vai produzir muito arroz. Vai ser bem interessante isso. E o mais legal é que nós já temos a taverna aqui. A galera já tá começando a ficar um pouco mais contente, tá vendo? O entretenimento aqui começou a subir. Toda a galera aqui tá sendo atendida. A única casa que realmente não tá sendo atendida é essa. Porque querendo ou não, ela mora longe, né? Deixa eu fazer, eu aprimorar o isolamento aqui dela. Deixa essas coisas aqui serem construídas. Cara, isso aqui vai dar muito bom. Uma das coisas que eu poderia fazer era justamente fazer um pátio de armazenamento aqui. Será que cabe? Vamos fazer ele aqui. Aumentar esse pátio de armazenamento. Dado que nós vamos produzir muito arroz, seria interessante colocar isso aqui. Vamos no comércio. Vender bastante carne aqui. Vende aí, perfeito. Vendemos. Vamos vender aqui também. Vendemos também, perfeito. Fizemos uma vela grana. E vamos aprimorar nosso edifício aqui, ó. Aprimorando o edifício, nós temos agora um bônus de bioma. Fermentação aprimorada, que não precisa de produtividade pra cerveja, vodka, vinho, etc. Isso que é muito interessante pra gente. Ou melhorar, né? Aprimorar aqui a produção de ferramenta. E eu acho que eu vou nessa direção aqui das bebidas. Dado que, salvo engano, com arroz a gente consegue produzir bebidas. Então, vamos pegar essa parada aqui. Então, temos essa produção, esse esquema de bioma aqui. A gente precisa chegar na idade média pra pegar o próximo ponto. Isso aqui vai fazer o quê? 2% a menos de taxa de troca para empresas comercial, máximo de menos 20. Tá. 2% de taxa de troca para empresas. Eu, sinceramente, não sei onde eu posso colocar isso aqui. Mas nós temos o gabinete de estatística agora. Gabinete de estatística, eu preciso fundar ele, né? Ele vai fazer parte ali como se fosse da minha prefeitura. Cara, ele quase cabe aqui. Nossa, que tristeza. Talvez, inclusive, eu até destrua aquela... Aquela rua ali, não sei. Que tristeza. Ele quase cabe aqui. É tudo bem. Ok, whatever. Nós podemos treinar unidades agora, tá vendo? Linha de frentes que tem 10 de manutenção, custa milão. Daqui a pouco a gente vai treinar alguns guerreiros, né? Não ficar sem gente aí. Acho que vale a pena também. Gabinete de estatística, eventualmente, a gente tem que construir. Eu não vou construir ele por enquanto agora, não. Vamos lá. Aparentemente, pessoal, eu vou precisar comprar mais medicamentos, tá vendo? Nosso medicamento aqui deu uma assumida. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nisso. E eu quero muito treinar uma unidade militar aqui para a gente não ficar sem unidades militares. Isso aqui também vai ser importante. Beleza, pessoal. Mais comércio chegou aqui para a gente. Vamos lá. Eu quero, novamente... Aparentemente, do que nós temos aqui, muito para vender carne. É o que está valendo mais. Vamos vender um pouquinho agora de couro, já que a gente tem muito couro. Vou vender aqui 40 couros e tentar comprar aqui um pouco de medicina. Cadê a medicina? Erva medicinal. A gente poderia pegar erva medicinal, na verdade, em vez de comprar os medicamentos em si. Erva medicinal é uma coisa que a gente consegue pegar. Vamos comprar aqui um pouquinho de erva medicinal. Faz essa troca aí. Está ótimo. Só o engano, tá? Erva medicinal, nós podemos pegar na cabana? Deixa eu achar onde era, galera. Me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. Eu preciso começar a utilizar algumas dessas coisas aqui, tá? A gente tem carta de mais da mal. Preciso começar a usar elas. Dessas todas aqui, eu realmente preciso fazer o escritório de imigração. Só pra fazer ele, deixa eu demolir, de fato, essa estrada aqui, tá? Se você deseja demolir, vamos demolir isso aqui. Perfeito. O escritório de imigração... Não é você. Eu quero o escritório de estatística aqui. Que cabia. Perfeito, né? O escritório de estatística, ele vem pra cá. É uma pena. Mas vamos lá. Bota ele aí. Perfeito. E o escritório de imigração, que é um dos caras que nós vamos precisar também, eu preciso dar um jeito de encaixar ele aqui, de enquadrar ele melhor. Talvez até aqui na frente do comércio não seria uma ideia, né? Aqui que, inclusive, está próximo ali da parte da entrada da cidade ali. Aqui, infelizmente, eu não consigo encaixar esse cara, que é uma pena. Poderia colocá-lo aqui. Enquadra perfeito, né? É meio que um desperdício de espaço pra casas. É, vamos colocar ele aqui de frente mesmo. Eu não fico tão triste dele estar aqui de frente, não. Assim que der... Caramba, ele só vai dar aqui na frente. Whatever. Pode ser por aqui mesmo. Bota o escritório de imigração. Isso aí está ótimo. Vamos aqui pro comércio. Eu gostaria de justamente comprar um pouquinho de medicamento. E vender o máximo possível aqui de carne de caça mesmo. Vamos vender couro. É o que faz mais sentido pra gente. Faz essa troca aí. Gastei um pouco de grana, mas nós vamos ter medicamentos, que é o que está fazendo falta aqui pra gente. Legal. Feito isso, pessoal. Agora, deixa eu trazer as cartas aqui que estavam na mão. Nós podemos comprar madeira, que é uma coisa que realmente a gente não precisa nesse momento. Eu gostaria de ter oficina de pedra, na verdade, pra gente ter ferramentas, tá? Nossas ferramentas estão bem embaixo ali. Vamos pegar isso aqui. Tem mais alguma coisa? Eu acho que por enquanto a gente pode ir só com oficina de pedras mesmo. Isso aqui já é o suficiente pra gente começar a trabalhar. Infelizmente a oficina de pedra, ela gera um pouquinho de barulho. Seria maravilhoso conseguir colocá-la aqui. Não é o caso. Mas eu tenho que colocá-la por aqui. Isso aqui tira um pouco o espaço. É, eu vou colocá-la aqui. Aqui cabe perfeito, inclusive. Vai tirar um pouquinho o espaço aqui da madeira e tudo mais. Mas realmente vale a pena. Nós temos as estatísticas agora e temos acesso a toda a nossa produção. O que nós estamos produzindo, o que nós não estamos, o que falta e tudo mais. Isso aqui é bem interessante. Acabei construindo isso aqui justamente pra tirar um pouco de coisas da mão. E tem várias coisas aqui construindo nesse momento. Pessoal, eu acabei de pegar um esquema de agência de empregos aqui. Vamos aceitar os imigrantes, com certeza. Diminui a manutenção em 70. Isso aqui é bem interessante, né? Isso aqui aumenta a produtividade. Isso aqui é interessante porque eu posso ampliar agora. A gente vai querer isso aqui. Eu vou economizar. Pego economizar aí. Ah, eu não consigo colocar. Oh, não. Ups. Isso deu ruim, né? Isso deu ruim. A gente vai olhar depois o que gasta mais aqui e vamos colocar. Mas o fato é, dá pra gente colocar a agência de empregos neste lugar aqui. Eu meio que estou aberto a fazer isso. Agência de emprego vai me permitir controlar melhor onde cada um está sendo contratado e tudo mais. Isso aqui definitivamente vale a pena, tá vendo? Isso aqui, assim, vai valer muito a pena mesmo. Eu quero... Por enquanto eu não quero mexer nisso aqui. Por enquanto isso aqui está ótimo. Eu não vou mexer nisso aqui. Por enquanto eu deixo assim e eventualmente a gente trabalha aí diferente. Mas o fato é, neste momento nós temos a oficina de ferramentas aqui, que tem uma certa manutenção e que vai começar a produzir ferramentas pra gente, né? E definitivamente nós queremos essas ferramentas aí. Vai fazer parte pra gente. Tem mais medicina chegando pra gente. Então isso também está tranquilo. E nós estamos indo muito bem. Obrigado aqui, né? Vamos colocar isso aqui aqui. Pra galera produzir mais rápido. Pra fazer sentido pra gente. Tá faltando pedra? Não. Tá faltando madeira? Não. Realmente estamos bem controlados agora, né, galera? E por incrível que pareça nós ainda não estamos produzindo arroz. E aí? Quem sabe daqui a pouco a gente começa, né? Galera, é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu acho que o episódio a gente andou bem. Compramos esse tile, colocamos o esquema de arroz. Fizemos mais um centro de troca aqui. Podemos, inclusive, aprimorar daqui a pouco isso aqui pra fazer mais comércio. Podemos aprimorar isso aqui pra fazer mais comércio. Infelizmente não dá pra colocar o esquema que diminui a manutenção em 70% aqui. Mas por enquanto tá tranquilo, né? Eu acho que dá pra gente ir levando do jeito que tá. Mas com prazer vocês comigo. Um abraço do Aka e até o próximo episódio. Tchau, tchau.